É isso, a parada de ônibus mais comentadas dos últimos dias aqui em Manaus, nas redes sociais, é essa que fica na Constantino Neri, no sentido centro-bairro, em frente a essa universidade particular. E ó, ela é muito boa mesmo. Essa parte aqui onde os usuários podem sentar e esperar o ônibus, feita de pedra, bem firme, segura, tem até ventilador, olha só, o calorão de Manaus, ventilador na parada de ônibus, televisão, que tal? O ônibus está demorando muito? Então você pode se distrair assistindo uma TV, uma programação especial feita especialmente aqui para essa parada de ônibus. A coisa é tão interessante aqui, importante avisar, que o espaço tão grande as pessoas ficam até encabuladas, ficam até intimidadas com tanta beleza, ficam ali ó, no cantinho, não usam nem aqui o banco para esperar os ônibus. E quem precisar descartar o lixo, não vai jogar em qualquer lugar não. Tem aqui até a lixeira com o saco plástico, onde você pode descartar o seu lixo consciente e tranquilo. Tanto conforto assim custou, segundo as redes sociais, para os cofres dessa universidade, que foi quem construiu a parada, o valor de 26 mil reais. Pois é, muito, mas muito abaixo do preço também cobrado pela construção de uma outra parada de ônibus, essa localizada lá na Zona Oeste, lá na Ponta Negra, que foi inaugurada pelo prefeito Arthur Vigílio Neto, que custou aos cofres da Prefeitura de Manaus 207 mil reais. E ó, luxo, importância e muito, mas muito apreciada mesmo pelos usuários do transporte coletivo. Agora tem outra parada de ônibus aqui mesmo, na Constantino Nery, que não tem nada desse luxo todo. Essa outra aqui está longe daquele luxo todo, inclusive longe do ideal para os passageiros do transporte coletivo aqui na cidade de Manaus. Olha só essa situação. O piso tem um buraco enorme que pode causar um acidente para pessoas de idade, para as pessoas que estão aqui nas paradas. Olha só, o banco, a única opção de descansar e de sentar e aguardar o transporte coletivo é esse aqui. E essa parada aqui é longe daquela que é luxuosa, né? Demais, com certeza. Se chover ou fazer sol, você vai ficar todo tempo na rua aqui. Ficamos. Pois é, dificuldades que essa aqui enfrenta, longe daquela outra lá, luxuosa, com ventilador, com televisor. E a gente segue acompanhando tudo aqui em Manaus e, por enquanto, a prefeitura da cidade ainda não se manifestou quanto às reformas das paradas de ônibus em todas as zonas da cidade. Eu sigo com você no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.